Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área. Gente, hoje eu vim dar uma dica importante para vocês que eu descobri hoje, agora mesmo, e acabei decidindo fazer esse vídeo, gente. É um vídeo atualizado, como atualizar o drive da Intel HD gráfico, gente. É um bug que eu achei do próprio software da Intel HD, que é o utilitário, que é oficial da Intel, gente. Ele não acha o drive mais atual da Intel HD gráfico. Eu acabei de instalar o drive agora, então vou mostrar para vocês o que eu fiz para achar o drive mais recente. Porque eu fui jogar o jogo StarRare, 2015, para fazer o teste da Intel HD gráfico, estava dando um erro, que o drive estava desatualizado. E eu tentei atualizar para os dois métodos dos vídeos que eu fiz anterior, de como atualizar a Intel HD gráfico, pelo software da... Pelo programa, né? Pelo programa... Deixa eu enxergar de trabalho. Pelo programa Drive Boost, ele não detectou o drive mais atual, que é o tutorial que eu fiz ensinando, também atualizar por ele, e nem pelo software da Intel HD, gente. Eu não consigo achar o drive. A intenção desse vídeo é o que, gente? É mostrar para vocês que, mesmo com esses dois programas que eu fiz o tutorial, não é possível de achar o drive mais recente da Intel HD gráfico. O que vocês têm que fazer, gente, é uma coisa meio particular. Para quem tem Intel HD gráfico 4400, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu vou fazer aqui agora. Ou, similar, você vai no site, que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, para você estar... Para quem tem Intel HD gráfico, aí sim, gente, esse método aqui vai servir, vai ser muito útil mesmo. Porque o software da Intel, e nem o programa lá, o Drive Boost, não acha os drives, né? Então, eu vou colocar aqui, é... Drives da Intel HD... Vai vir aqui, gente, aí nesse site, que é o downloadcenter.intel.com. Vou deixar esse link logo abaixo aí, na descrição do vídeo, para vocês aí. Lembrando, gente, vocês têm que fazer, deixa eu ver com o procedimento que eu fiz. Deixa eu ver aqui, não foi assim que eu fiz, peraí. Deixa eu só voltar aqui, downloadcenter. Ah, e vocês já vêm aqui, gente, ó. Vocês vão procurar o modelo, vocês vão vir aqui, ó. Como vocês vão atualizar o gráfico, vocês vão clicar aqui, ó. Vou colocar em português aqui, peraí, deixa eu só salvar aqui. Português BR, português BR, português BR, Brasil português. Pronto, aí fica tudo em português, né? Depois eu salvo ele direitinho. Aí vocês já vêm aqui, gente, né? Nessa opção aqui, um, primeiro, Drives Gráfico. Segundo, vocês vão colocar aqui, ó. Se o controlador de vocês for computador convencional, ou seja, PC, vocês vão colocar aqui, ó, Desktop, entendeu? Se for Notebook, vocês vão colocar Notebook. Eu vou mostrar os dois, tanto Desktop quanto Notebook, como que é a função para achar os Drives direitinho, beleza? Para não ficar nenhuma dúvida. E para quem tiver Notebook também, e tablet, também pode atualizar por aqui também, entendeu? Vocês vão vir aqui, selecionar aqui primeiro, vou mostrar de PC, como é que é. E aqui, gente, aqui que é uma coisa importante. Aqui vocês vão ver o modelo, vocês precisam saber o modelo do processador de vocês, entendeu? Para quem não sabe, tem um GPU-Z que mostra o modelo, ou CPU-Z também que mostra, ou a IDA64, também mostra o modelo de vocês e da Intel HD. No meu caso aqui, Intel HD da quarta geração, né? Que é o Intel HD 4400, né? Aí, gente, vocês vão clicar aqui em buscar. Aí, gente, vai estar mostrando aqui os Drives, tanto para o Windows 10 e 64 bits. Mas, lembrando que a 4400 é um Drive emulado da Iris, quer dizer, já é um Drive avançado da Intel HD, né? Melhora e muito a performance para quem usa Intel HD, gente. Atualizar os Drives é muito, muito importante mesmo, entendeu, gente? Então, está aqui. No meu caso aqui, é o Windows 7, né? Está aqui lá, o Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 64 bits. Esse Drive aqui, gente, é o mais atual. Pelo software que eu fiz a varredura, gente, não vai ser possível mostrar. Não vai mostrar aqui que já está instalado, porque eu já instalei o Drive mais atual. Não mostrou, gente, para atualizar por aqui. Pelo software oficial da Intel, gente. Isso até pegou eu de surpresa, entendeu? Não achou o Drive, entendeu? Aí, gente, vocês vão clicar aqui no meu caso aqui, vão baixar e instalar normal, entendeu? Então, Intel aqui, ó. Eu baixei ele aqui agora, está vendo aqui, olha lá. É isso aqui que eu baixei. Eu baixei ele, instalei ele normal. Cliquei aqui, dois cliques, instalei. Instalo normal. Você vai de acordo com o modelo. Se for o Windows 10 de vocês, vocês vão baixar isso daqui. Se for o Windows 32 bits, vocês vão baixar isso daqui. Agora, vamos lá agora fazer um outro modo de simulação. Vamos lá para a galera que tem agora o notebook. Drives gráfico, opção 2. Espera aí. Deixa eu atualizar a página aqui, que bugou. Drives gráfico, primeira opção. Controlador agora. Controladores gráficos para notebooks. Vai mostrar as mesmas coisas, gente. Está vendo aqui? Mostrou o Intel HD gráfico. Desde as mais antigas, desde as mais antigas aqui, de baixo aqui, até as mais novas. Vai indo, vai indo, vai indo. Entendeu? Tudo aqui, os modelos. Como vocês podem ver lá, Iris, Iris Pro 5200, 51, 5000, 4600, 4400, 4200, 4000, 2000, 3000. Intel HD 2500, HD 2000 e 3000 aqui também. Para a segunda geração. Tem dois tipos de drive gráfico aqui. 3000 e 2000. Tem dois igualzinhos. Não sei o porquê. Processadores da Intel HD. Para quem também tem um chipset portátil da G45 GM, Express, tem tudo aqui. Vocês tem que saber o modelo de vocês para quem tem um HD 6100, da quinta geração da Intel HD gráfico. Que é o mais avançado da questão gráfica da Intel HD. Que é a Iris Pro, que é fantástico mesmo, gente. Eu quero ter a oportunidade de trazer os testes para vocês também no canal. Agora vamos procurar outro modelo que é muito popular, que a galera sempre pergunta para mim. Vamos procurar o modelo... Vamos sair da quarta geração e vamos procurar o modelo 2000 e 3000 aqui. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Buscar drives. Aí, gente, vai estar mostrando os drives. Tem drive atualizado desse ano, mês 6. Drive mais atual. Da 2000 e 3000 não tem drive para Windows 10. Como vocês podem estar vendo aqui, gente. Não tem drive para Windows 10 dessas placas aí, né? Aí vocês vão vir de acordo com o modelo. Qual é? 62, 32 bits, 64. Está vendo aqui? Esse aqui é o mais antigo. Windows Vista. Windows 7, Windows Vista. Windows 7, 64 bits. E Windows 7, 32 bits. Entendeu? Sempre um desses dois aqui. Para quem tem sistema operacional Windows 7, Windows 8. Ou Windows 8.1. Não existe drives ainda para a Intel HD 3000 e 2000 da Intel HD gráfico para essas placas. Vão ser instalados um drive genérico. Ou seja, um drive mais compatível possível. Direto do atualizador do Windows 10. Entendeu? Agora vamos procurar outro modelo aqui. Para tirar bastante de vocês aí. Como a maioria da galera que me acompanha é notebook. Vamos procurar agora da série 2500. Que é uma das mais antigas. Vamos ver quais as drives que tem disponível. Por incrível que pareça, tem drive para o Windows 10 da segunda geração. Que é 2500. Olha o drive aqui. Da outra definição. Aqui já tem drive para o Windows 10. Está vendo aqui? E tem um drive muito atual aqui. 19 do 9 de 2015. Entendeu? Olha o drive mais atual aí. Vê o gráfico. 1.2 HD, Windows 7, Windows 7. 3ª geração. Windows 10, 32 bits. 3ª geração. Está mostrando tudo aqui. Só vocês olharem o modelo que tem operacional de vocês. E virem aqui baixar. Sempre vai estar escrito os mais recentes. Que são aí os mais recentes. Entendeu? Vamos lá para mais uma procuradinha aqui. Vamos lá. Drives gráfico. Agora vamos lá. Notebook de novo. Agora vamos ver. Agora da 5ª geração. 5500. A galera sempre... Tem uma galera grande aí que acompanha. Vamos ver se tem aqui. Processadores Intel Iris Pro 6200. 5ª geração. 5255. Está vendo aqui? Intel HD 5500 para 5ª geração processadores Intel. Vou aqui buscar. Também tem drives para o Windows 10, Windows 7 e Windows 8.1. Entendeu, gente? O drive também mais recente é o 28 do 9. 32 e 64 bits. Entendeu? E esses aqui é um... Os mais antigos, né? 32 bits e 64 bits. Entendeu? Está entre os drives aí. Então, gente. Eu vou deixar esse site. É muito importante. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Entendeu, gente? Para vocês estarem atualizando dessa forma. Que foi dessa forma que eu consegui atualizar meus drives. E estou fazendo esse vídeo aí. Correndo para vocês verem. Entendeu? Tudo que eu descobri sobre a Intel. Descobri coisas novas. Um jeito de ter performance. Eu vou estar aí compartilhando com vocês. Beleira, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se qualquer dúvida, deixem nos comentários. Que assim que possível, eu responderei vocês aí. Ajudarei da melhor forma possível. E mais apto possível. Beleza? E se curtir o meu trabalho, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer aí. A divulgação do vídeo. E ajudar a apoiar o canal. Beleza? Agradeço aí. Valeu. Até mais. Até o próximo vídeo. E... Foi! E aí... E aí... E aí... Obrigado.